e aí pessoas bom hoje eu venho fazer uma parte 2 um adendo do meu vídeo é mais recente é um mega comparativo de placa de vídeo 15 placas de vídeo diferentes ali sendo comparado depois de muito trampo depois muito trabalho mesmo acho que primeiro de tudo né eu gostaria de agradecer a todo mundo olha só como é que tá o vídeo aqui 935 likes já eu pedi mil então acho que semana mesmo a gente vai conseguir bater essa meta eu achei que demoraria sei lá três semanas por aí mas tá indo muito praticamente meu recorde aqui no canal né outra coisa que eu não falei ainda é para quem não me conhece está chegando aqui sei lá sem saber quem eu sou o nome é alexandre dono aqui do canal escanda souza e olha vez ou outra faça um desses vídeos comparativo de placa de vídeo ou comparativo de processadores também né como eu disse esse aqui foi o maior que já fiz fico muito orgulhoso dele agora tô aqui também para esclarecer algumas coisas nesse vídeo e é claro também já de falar para vocês que como que tá com 930 já então vai ter sim a continuidade agora fazendo o teste mais com gráficos integrados e é claro em 720p com placas mais fracas após os agradecimentos eu queria também falar sobre um comentário que recebi de muitas pessoas né receber até do gradual porque o pessoal pediu que eu colocasse o fps também sentiram falta do fps eu não fiz isso por dois motivos o primeiro motivo é que demoraria demais né já demorei muito para fazer a edição e para colocar também os dados dos fps de cada placa de vídeo além da porcentagem seria bem demorado eu poderia ficar mais um dia editando se eu achasse que seria viável que aí vem o problema número 2 eu não acho que nesse caso é que é viável e eu vou explicar para vocês já estou aqui com os fps então aqui para quem tava querendo fps tá aqui na tela para vocês aí vocês podem comparar é eu não acredito que é viável colocar fps por conta do jeito que eu fiz esses testes tá vejo aqui que placas como gtx 750 fizeram 11 de fps em shadow of gtx 1030 fez três fps isso porque né coloquei na qualidade gráfica máxima ali ao ver isso algumas pessoas mais leigas elas irão ter dois comportamentos específicos um mais agressivo né afinal na internet a gente tem muita gente agressiva acaba falando muita besteira sobre nós eu sei que às vezes vez ou outra você se excede eu também me cedo mas imagine várias dessas pessoas que não tem tanto conhecimento assim com esse comportamento na internet no meu vídeo eu não queria ter esse tipo de comentário sendo repercutido no meu vídeo né portanto eu achei interessante não colocar fps que em outros jogos aqui onde division fez 9 o cara chegar no meu vídeo falar se não sabe nem fazer teste cara olha só quanto que fps fez a minha tem uma dessa aqui não faz isso não é porque você não sabe fazer então haveriam muitos comentários e eu tenho certeza disso porque esse essas comparativos aqui eu já fiz outros vídeos com fps sem porcentagem né já fez comparativo de 560 com 460 da 570 970 1060 já fez comparativos recentes aqui da da 750 e contra rx-550 e foi um comentário que o pessoal costumou repetir que eu não deveria fazer o teste tal forma que não sei o que eu tava fazendo errado portanto foi uma decisão que eu fiz de colocar porcentagem porque se você ficar olhando somente para fps vai ter briga de fps vai gerar confusão e eu acho que vai prejudicar mais o meu intuito aqui que era mostrar diferenças entre placas de vídeo e gerar muito atrito também agora existem aquelas pessoas mais calmas que são leigas são ignorantes não tem problema nenhum ser ignorante né eu também sou ignorante a relação muitas coisas e tem aquelas pessoas que vão mais pelo meu vídeo então por exemplo elas não entendem tanto assim elas vão ver aquela métrica lá do meu vídeo por exemplo vai ver aqui esses gráficos e aí quando ela tiver em alguma discussão com alguém na internet alguém perguntar pra ela ela fala assim pô cara eu não entendo muito bem mas eu vi lá no vídeo do escanda por exemplo que uma gtx 950 não consegue rodar o shadow of tomb raider aqui ó a 30 fps tá ela é fraca demais mas ela só consegue no máximo 27 ou seja fica abaixo da dos 30 o que não é verdade né porque você quer novamente no máximo a 950 consegue rodar o shadow of tomb raider na qualidade gráfica mais baixa assim também como far cry ó 30 fps tudo na casa dos 30 que a 90 ficou né mas é claro tá um gráfico mais alto os outros jogos aqui que seriam mais relevantes para o jeito que as pessoas jogam normalmente seriam o rainbow 6 e o csgo o dota nem tanto também porque por exemplo a gt a gt 1030 que fez 51 no dota sendo que se você colocar uma qualidade gráfica mais baixa você consegue também no dota um sem fps porque eu testei aqui em casa eu jogo dota então já posso falar com mais propriedade aqui eu tenho um lugar de fala né e porque eu não fiz assim pelo menos no dota e tal porque ia gerar gargalo tá quando chegasse na 570 nem chegando na 570 não quando chegasse já na 960 colocando qualidade gráfica baixa ia gerar gargalo meu processador não ia conseguir empurrar então você ia ver tipo assim 80, 100, 100, 100, 150 aí quando chegasse a 150 o processador não conseguia empurrar mais aí as placas 960, 1050, 960 acho que até a 560 aqui se brincar elas fazem 150 fps no baixo e aí o processador ia gargalar não tem como fazer assim então os testes foram feitos já pensados tá eu dediquei muito tempo para pensar esses testes eu fiz meus testes baseando também mais na RX 570 quando que ela conseguiria fazer 60 então pode ver que na maioria dos casos ela está beirando os 60 fps aqui nesses jogos tá porque eu queria que ela fosse o 100% que eu sabia que ela tinha mais desempenho que as demais embora em um local ou outro ela acabou perdendo então assim eu quero que vocês vejam mais esse meu vídeo aqui não como um demonstrativo de desempenho não para que vocês vejam quanto que uma placa de vídeo pode fazer em tal jogo meu objetivo desse primeiro vídeo foi para que vocês soubessem a diferença entre elas para que seja um negócio mais científico tá eu não sou um cientista não sou nada nem mal tenho faculdade mas eu tenho um conhecimento mais científico e aí eu tive que meio que aplicá-lo aqui para que desse certo tá e tem muita pessoa também que às vezes nem está nem muito interessado para isso está mais interessado mesmo para o porcentagem por exemplo eu vejo muita gente utilizando o tec power up então aqui com o tec power up era aberto e olha o tec power up faz dessa mesma forma eu acho interessante de fazer dessa forma algumas pessoas falam pô tá querendo fazer tipo um tec power up e sim é tipo intuito né só que lembrando que os dados do tec power up eles são um pouco antigos né depende do jogo que eles tiraram a diferença das placas vai ficar um pouco diferente então a gente pode até comparar né a minha tabela com a do tec power up por exemplo a 570 aqui ela ficou 30 por cento acima da minha 50 e será que eu consegui o mesmo as coisas da minha tabela vamos dar uma olhadinha aqui olha só uma coisa bem legal validação né vejam só que no tec power up com meus dados estão praticamente igual aqui pelo menos em relação da 570 para a minha escolha e 30 por cento mais ou menos de diferença né que é 67 é quase isso interessante então nem fazendo esses cálculos aqui vez ou outra eu acho um resultado meio ruim aqui do tec power up ainda mais com placas mais antigas já aqui em relação a 960 já teve aqui 65 por cento e aqui da 960 vamos ver aqui eu já consegui um resultado mais parelho né da 960 de 2gb com a 1040 de 4 não ficou tão grande assim a diferença como no site mostra né mas assim vocês podem ver também que é um jeito de validar das pessoas validarem as diferenças eu acho que é uma placa que tem mais fraca 750 ti a famosa 750 ti onde é que ela está a cheia aqui é o setecentos de 4 em relação a 570 né 42 por cento aqui vamos ver no meu caso se eu consegui algo parecido 36 então já consegui menos né por conta de drive de atualização a setecentos de ti até ficou um pouco atrás mas enfim tá é uma demonstrativa aqui é um teste mais atual não que eu tô falando se nossa o tec power up é ruim só que eu tenho certeza que eles não atualizam dados sempre né então esse aqui é um dado mais autorizado das placas de vídeo mais comuns hoje em dia ainda falta 1650 que a vão perguntou por ela mas é muito caro na então eu acho que as pessoas não perceberam mas eu comprei essas placas aqui a não ser a 550 as duas 550 que elas foram emprestadas pelos inscritos agradeço muito mas o resto foi comprado mesmo então não tinha dinheiro para comprar nem aquele 50 porque não estava a fim de pagar mil reais não acho que vale mil reais mais nela e muito menos dois mil reais uma mil seiscentos e cinquenta para fazer somente esse tipo de teste aqui né até porque às vezes eu nem vou ter tanta viu assim a gente não sabe mas tô deixando aqui né como eu falei para vocês os fps para quem souber usar pode ser de grande valia para que vocês façam teste de vocês em casa é claro né vai ter que basear nos gráficos mais altos do jeito que eu fiz também né e quer dizer então que não dá para gente validar esses meus testes de outra forma e tudo mais não tá olha só tá falando que esse teste de desempenho então gente aqui no meu canal eu tenho alguns vídeos de demonstrativo de desempenho nessa aqui é da 1050 ti geralmente coloca o título como tal placa de vídeo 2021 como é que tá né será que rodar bem ainda que eu pego uma placa de vídeo e coloco em alguns jogos tentando obter de um desempenho legal uma jogabilidade legal né às vezes eu fico manipulando os gráficos para ter um desempenho ok então esse aqui ser um vídeo que vocês estavam esperando é para saber como que a placa roda tal jogo né já não seria muito parecido com esse benchmark que eu fiz mas não é por isso que você não consegue também obter certos dados então vamos pegar um exemplo aqui vamos ignorar que a minha sua dd e temos aqui na 1060 olha um jeito de você calcular a 1060 que nos testes tá fez 60 fps se você for pegar aqui o teste que eu fiz ela fez cerca de 53 tá porque um de os gráficos né tem que colocar com que ela ficasse a 60 e lá no outro consegui eu coloquei um gráfico base tá para que ficasse para todas as placas de vídeo como eu disse com base na quinta e 70 aí se você for pegar os os dados de diferença da 1060 para 1050 e dá cerca de 28 por cento aqui no red dead redemption e a mesma coisa no geral o red dead redemption acabou sendo também um dando mesmo resultado no geral se pegar aqui para mostrar para vocês também no geral né fez 94 aqui contra 67 que dá também uns 28 por cento e aí o que você faz né você vai em site como esse aqui e coloca assim quanto que é 28 por cento de 60 que é o que a mil e 60 fez aí você calcula vai dar uns 17 fps aí você só pega né 60 menos 17 e você estipula que o desempenho da música tem vai ser mais ou menos 43 fps e agora só para confirmar no meu teste da minha escolha e veja só que ela fez 41 então ficou mais ou menos nessa mesma base né não ficou perfeitinho mas vocês tem uma boa base de quanto a placa vai rodar se baseando em outra é o que eu queria que vocês fizessem desse jeito nos vídeos né por exemplo você tá vendo uma placa de vídeo x com desempenho um jogo novo mas você não viu ninguém testando ainda uma placa que você tem nesse mesmo jogo novo será que vai ter quanto de desempenho aí você pode saber dessa forma né você usa essa minha tabela aqui para fazer esse cálculo esse essa intenção o que pode ser um pouco chato para a maioria das pessoas mas vai ser o jeito mais preciso né dos que a gente consegue ter a não ser que a pessoa mesmo teste depois agora também as pessoas podem ter uma segunda pergunta tá eu também entendo isso algumas pessoas podem falar assim então escala você testou em 1080 legal no máximo legal para ter essa coisa gostei tudo bem tá tranquilo mas né eu acredito escana se você testar em 720p certas placas bater uma diferença de diferença eu acho que você deveria testar também porque vai ter a diferença às vezes que eu 20 de diferença vai dar 50 entende então às vezes pode ficar um pouco maior diferença dessas placas e olha eu entendo esse questionamento só que eu também fiz um teste recente de uma 550 contra 1.030 e parece a base já de testes eu posso até uma noção que não tá esses testes que eu fiz aqui é realmente dá uma diferença se você fizer em 720p no baixo em alguns jogos vai ter uma diferença mas se você levar em conta a média geral no final que nem eu fiz lá coloca nove jogos vai ficar bem pouco essa diferença tá eu deixei até aqui para você já preparada a variação que eu aculei né da 1.030 contra a 550 de 2 gigas né e a variação em 720p de desempenho foi 16 e meio por cento ou seja 550 é 16 e meio por cento mais forte do que a que eu não considero tão grande assim não sei vocês né mas não é que as pessoas imaginam sei lá a não deu 17 por cento e folha de vai dar 30 40 não tá vendo fica bem próximo quando você usa uma média geral é claro que vou fazer esses testes com outras placas então caso vocês queiram acompanhar esses testes no canal né para que vocês vejam essa variação vai ser mantido ou não é eu até posso falar no outro vídeo que eu fizer de 720p se essa variação foi mantida e o quanto ficou próximo da variação em 1080p mas já estou bem mais seguro desses meus testes que estão obtendo bons resultados até porque a gente consegue também ver outros resultados bem bacanas gente quando a gente vê aqui em jogos como no csgo algumas placas aqui tem um desempenho muito semelhante o que era esperado por exemplo a 550 aqui de 2 gigas fez 174 e de 4 gigas 174 também era o esperado mesmo acontecesse isso porque o csgo não tá ligando para essa verram né e esses testes aqui eles foram feitos em semanas diferentes então assim é uma coisa muito bacana que esses resultados eles fiquem nessa forma porque se não ficassem até significaria que eu tava fazendo algo errado então assim isso aqui é tudo um negócio mais científico um pouco mais média até uma coisa coisa mais louca mas eu só queria falar para vocês o intuito que eu fiz aquele vídeo né é talvez agora no vídeo de 720p sim eu coloque o percentual porque aqui as pessoas já podem se basear mais afinal não tem muito mais pra onde descer 720p no baixo né não tem muito para onde descer eu posso colocar também a porcentagem além do percentual mas realmente eu acho que em full hd não ficaria legal eu acho daria muito problema então esse aqui é um esclarecimento para quem tava querendo os dados está aí na tela espero que vocês tenham entendido o intuito daquele outro vídeo espero que vocês tenham gostado também vamos lá entrar no vídeo da like compartilha para geral aí porque olha os dados estão tão bem bacanas né é isso gente vou ficando por aqui não se esqueça de se inscrever no canal e é claro deixar o like nesse vídeo para que o youtube continue mandando meu conteúdo para as pessoas e claro comenda também porque você comenta o youtube gosta disso né que eu e começa também a propagar mais o conteúdo é isso por hoje vou ficando por é isso aqui e a gente se vê na próxima valeu falou e tchau